olá par de jesus para todos então hoje a gente vem com mais um vídeo aqui de reciclagem que aqui na roça a gente não gosta de estar jogando essas coisas no meio ambiente então vamos reciclar e fazer esse lindo vaso para cultivar planta na água esse aqui é o cingone mas tem outras plantas que podem ser cultivadas também na água olha só esse aqui é um vidro desses de azeitona que a topa enferrujou que não dá mais pra usar igual esse aqui que está jogado faz tempo aí vamos colocar água que até na altura a gente quer cortar a gente vai cortar esse vidro com barbante e álcool é um jeito fácil prático e rápido a gente está aproveitando esses vidros para fazer um lindo vaso para cultivar essas plantinhas na água gente além de estar aí preservando o meio ambiente fizemos aqui um pavio aqui um cordão tem que ser um com um cordão passar quatro voltas assim para ficar bem forte depois se enrola 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 faz tipo uma trancinha mesmo assim bem trançada é uma olhada de álcool pode ser o álcool 96 92 esses álcool mais forte até mesmo o etanol ok aí você vai ver que eu perdi aqui a noção do da câmera né mas eu tô aqui acertando esse barbante aqui ó na altura da água aí você vem com a tesoura corta o excesso desse barbante olha só perdi a noção da altura da câmera aí mas aí vocês sabem tô olhando aqui botando esse barbante na altura da água que é para poder dar certo colocou fogo aí coloca no lugar assim aí não tem a criança que às vezes pode ser que pipoca algum vídeo é difícil mas pode ser que aconteça até mesmo você é bom você usar óculos usar segurança aí aqui eu não uso não porque rapaz aqui a gente sai de perto deixa queimar aí é tranquilo ó queimou aí a gente espera aí apaga né espera um pouquinho aí você tira a porta certinho gente é incrível olha só cortou bem na altura da água aí ó agora a gente vai lixar é para não correr risco da gente cortar a mão pode pegar qualquer lixo aí que você tiver em casa e vai lixar todas as bordas dele é para ficar sem o perigo de cortar a mão depois de lixado fica igual um copo mesmo desse normal você passa a mão para lá pra cá e não corta não agora essa tampinha de cima vamos fazer o fundo desse vasinho esse aqui eu vou fazer aproveitando o vidro todo olha só coloca aqui a cola uma cola uma cola instantânea e cola esse esse essa boca desse vídeo aqui no fundo dá um tempinho até é secar ficar firme a gente volta com a plantinha rapaz plantando aí pronto tá vendo aí ficou aí tipo uma tacinha um vidro que é por lixo né e aí contaminar o ambiente aí olha só e aqui não tem coleta dessas coisas então a gente tem que tá fazendo eu peguei esse cingone aqui porque é uma planta que se dá muito bem na água se desenvolve bem eu tenho um ali na água que já tem mais de ano e sempre tá bonito eu sempre troca a água aí eu troco aqui uma vez por semana gente agora você que mora em região aí que tem mosquitos da dengue tem esses mosquitos você troca todo dia eu troco uma vez por semana porque aqui não tem nunca teve esses mosquitos de dengue aqui não graças a deus a gente só vê na televisão vou falar né mas nós mesmos aqui nunca presenciamos aí colocou aqui o cingone aí agora você vai colocar água para cobrir as raízes e essas pedrinhas para segurar as raízes vai ficar bem firme né colocou a água esse abacaxi roxo aqui eu já faz um dia que eu fiz ele tinha um outro vidro aí que estava dando bobeira eu peguei e fiz esse vaso e olha só como é que fica bonito né além de você estar aproveitando os seus vidros faz esses esses vasos mais lindo maravilhoso aí você coloca aí no cantinho do seu armário ou num cantinho arejado que é uma plantinha que pode ser criada dentro de casa dentro do banheiro dá muito certo dentro do banheiro viu gente é então é isso espero que vocês tenham gostado fiquem todos na paz e aproveita os vidros aí que ia jogar fora e faça esses lindos vasinhos fui fiquem todos na paz só aqui nós vamos lá ó ó ó ó ó ó ó ó